Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal e o vídeo de hoje é de produtinhos acabados. Acabou por aqui esse antifreeze da Eldora, da versão Ciage, tá? Ele é um spray selador antifreeze e também é um protetor térmico, eu gosto bastante de usar ele. Tá tudo numa sacola aqui, gente. Acabou também esse Body Splash da Avon, que é o Aqua Vibe Baby Smell, ele acabou tem um tempão, mas ele tava jogado dentro do meu guarda-roupa e eu resolvi trazer pra vocês. Na verdade eu tenho aqui o de um litro, só que eu só uso ele como home spray no banheiro, tá? Enjoei bastante do cheiro, como eu comprei o de um litro, então eu deixo pra usar como home spray. Acabou também esse hidratante aqui da Mahogany, que é o Mykonos Day. É um cheiro bem fresquinho, cheiro de limão, ele é muito gostoso, mas eu acho os hidratantes da Mahogany bem caros. Não sei se eu compraria novamente por esse motivo, mas eu vou precisar de um hidratante que tenha essa pegada aí. Acabou também esse hidratante para os pés, tá? Da Avon, que eu gosto bastante, meus pés são bem ressecados. Acabou também esse removedor de maquiagem da Biore. Ele remove maquiagem, remove protetor solar e eu gosto muito, muito, muito dele. Provavelmente eu vou comprar outro mais pra frente, porque ele é muito bom. Acabou esse desodorante aqui da Suave, ele é muito gostoso, ele é tipo herbíssimo, sabe? Versão creme, ele segura bastante o cheirinho. Acabou também esse shampoo da Fina Flor, que é o Desmaia Cabelos. O condicionador não acabou ainda, né? Porque condicionador, pra mim, sempre dura um pouco mais. Acabou essa máscara da Eudora, de regeneração pós-química. Eu não gostei muito do shampoo e do condicionador, mas a máscara é muito, muito boa. Então, sim, eu compraria novamente. Acabou também o meu hidratante do Obsessão por Baunilha. Ó, não tem mais nada. Ainda acumulou um pouquinho aqui no começo, mas eu não consigo retirar da embalagem. Então, não tem como utilizar. De perfume, o primeiro que eu consegui secar foi o Dona da La Rive. Não tem mais nada aqui. Só guardei mesmo pra poder fazer vídeo de acabadinhos pra vocês. Acabou também esse olhinho aqui, finalizador da Lowell, que é o Liso Mágico. Gostei muito. Ele serve pra usar tanto antes da lavagem quanto depois. Então, eu compraria novamente. Acabou o meu protetor da Biore, esse aqui é o Aquahit. Eu cortei ele pra poder aproveitar, né, o restante do produto. Então, ele tá cortadinho aqui, mas eu usei até o final. Acabou essa base da Dalla, que eu achei péssima. Deixou minha pele muito oleosa, mas eu usei até o final pra gravar vídeo também. Pra não ficar gastando as minhas bases mais caras. Acabou esse hidratante da Monange, que é o Flor de Lavanda. Eu gosto muito, então eu revezo entre esse e algum de creme. Eu sempre compro só esse de Flor de Lavanda, porque é o que dá, assim, pra mim. E é muito gostoso. Esse aqui também, eu acabei, que é um hidratante para o corpo, tá? Esse aqui é o de manga rosa e água de coco. Muito gostoso, refrescante. Ele tem textura sorbet, né, que dá pra você colocar na geladeira. Muito bom. Acabou também esse shampoo da Fina Flor, que é o Força Cabelão. Eu não gostei muito dele, tá? Prefiro o outro Desmaiou. Achei ele mais gostoso. Eles são bem baratinhos, esses shampoos. Alguns são bons e outros não. Acabou esse lip tint aqui da Eudora. Saiu até o nome, a cor, não sei mais o que não queira. Essa cola de cílios preta também. Acabou o meu hidratante mini, né, da Boa Noite. Eu usei ele todinho também. Essa miniatura aqui da L'Occitane, de flor de limão. Muito fedorento. Não gostei. E é isso, gente. Esses foram os meus produtinhos acabados. Eu deixei juntar um pouco pra poder mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem. Um beijo, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.